Em minha defesa, eu só cedi a esta trend da that girl porque this girl right here está a precisar de ajuda para ser a sua melhor versão e estas meninas sabem exatamente como o fazer, portanto let's become that girl! Hello Peeps e sejam bem vindos à minha zona de pesquisa! Sim, vamos ter uma zona de pesquisa porque, para ser sincera, eu ainda não percebi muito bem o conceito disto. Sei que já é uma moda que está a ficar assim mais pão antiga, mas eu, nestes últimos tempos, só tive mesmo olhos e cérebro para a faculdade, portanto, pair with me! Mas vamos assim, vamos fazer este vídeo porque eu quero ter a minha shit together, quero ter a minha melhor versão. Portanto, vamos lá ver as características das that girls e, antes de mais, se eu estiver assim no modo, um bocadinho fora de normal, é só porque eu ainda estou a recuperar do trauma que tive mais ou menos há uns 40 minutinhos atrás. Um, pequeno story time! Estava eu ali no meu cantinho, na minha paga, a adiantar coisas da faculdade e, de repente, aprecio-me que está uma Vespa Asiática a dirigir-se ao meu quarto e é o mesmo inocente a agir só em modo pânico. Ah, me fechei só a janela, acima percebi que ela já estava cá dentro. Portanto, tive assim uma horinha em modo combate contra uma Vespa Asiática. Cá no quarto, sozinha em casa, desesperada de rouba. Liguei a minha namorada em pânico e a implorar-lhe para ficar a tirar a Vespa do meu quarto. Como é óbvio, não aconteceu. Tive que saber eu ganhar os tomates para a tirar daqui. E pronto! Foi uma aventura engraçada. Pela maneira como estou a falar neste momento, acho que vocês conseguem perceber que eu tenho pavor a coisinhas que vão e que picam. Então, foi uma experiência traumatizante, mas eu tive que agir porque assim não estaria a gravar este vídeo para vocês neste momento. E pronto, após meia hora de combate consegui pô-lo lá fora e de vez em quando ela gosta de bater aqui na minha janela para dizer um oi. Eu não posso abrir a janela agora. Sorry, eu sei que minhas pessoas asiáticas não têm nada a ver com este vídeo, mas eu queria partilhar para desabafar um bocadinho o meu pavor. Ok, passando agora a história das Vespas para o lado, vamos lá pesquisar um bocadinho sobre as nossas That Girls. That Girl from TikTok. Definition. Não, não sei o que é que aparece se eu pesquisar aqui. Girls who shake their ass... Não, não é isto. What is the That Girl trend that's taking over the app? Ok. Exato! É isto! Ok. Há sempre aquela rapariga que parece ter sempre a sua vida together, a sua life together. Ela levanta-se cedo para fazer o seu workout, bebe sumos verdes, escreve no seu diário, bebe 2 litros de água por dia e tem toda à sua volta uma presença calma. Ok, isto tem mesmo muita informação de como ser essa rapariga. Ok, tudo bem. Isto são muitos passos. Ir caminhar todos os dias, comer muita fruta e vegetais. Ler mais livros. Comprar um biquíni. Ok, está aqui mesmo muita coisa para ser exatamente esse tipo de rapariga, o estereótipo mesmo típico desta imagem aqui, pronto, deste tipo de rapariga. Agora, como é óbvio que não nos vamos tornar uma pessoa que não somos. Portanto, vamos adequar algumas destas características destas meninas e vamos adequar a nossa maneira de ser, como é óbvio, porque nós não queremos entrar aqui num vício tóxico de ser como estas pessoas. Vamos simplesmente seguir alguns passos para tornarmos na nossa melhor versão. Research feita, vamos lá agora decidir o que é que vamos fazer durante o vídeo. Let's become that girl! I'm not used to be high every time But it comes back eventually I may tell you that I'm fine And it'll be my only saying Once or twice a day I see Once or twice a day I see The way she keeps running Wish you a hate Wish you a hate, my dear I'll be stuck in this machine Just sight and out Held back from this race Oh, I might say goodbye To a friend I wrote here And maybe now is the time Where I begin The life on Chessé Early morning in the spring We have now the final result And here we go Full bad girl look Hã? Hã? O que é que achamos? Fotografias? A minha... Recreação? Acho... Acho que sim Aquelas posses todas bonitas Uh! Uh! I just go like a cringe! Isto foi basicamente só arranjar um workout set bonitinho Que já está Pela minha pesquisa É tudo o que elas usam Portanto I think we nailed it! Pelo menos parte exterior We're done! Agora Vamos rar no toque interessa E Let's get our life together! Tadam! 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 Agora estou aqui com as rochas, eu não quero que a câmara caia. Bem, eu muito gosto de vir aqui para a zona da Foz, na maquiabara do rio, mas eu esqueço-me que a zona da Foz é a zona do Porto onde o pessoal mais te julga, portanto estamos bem, aqui a trazer a câmara. Este passeio está-me a saber bem, já não passeava sozinha, sem destino, há tanto tempo e sem música ainda por cima, supostamente eu trouxe os fones, só que eles ficaram sem bateria, portanto estou simplesmente a caminhar. Aproveito para apreciar mais as pessoas que passam, também o meio ambiente todo, o que está a ser o mesmo agradável, olhem. Até agora estas caminhadas que as duas meninas fazem, a recomendo, a sério, está a saber-me bem. Vou estar aqui a apetar um bocadinho mais e até trouxe também a minha agenda. Ai, meu Deus, vocês iam cair. Também trouxe aqui a minha agenda para ver se aproveitava e fazia aqui um bocadinho de journaling e tal como elas fazem e eu agora também comecei a fazer. Portanto, vamos ver. Ai, Deus, mas está um bom dia, que bom. E é isso, Pipes, olhem. Vou continuar a passear um bocadinho mais, mas pronto, é isso. E agora eu vou fazer um lanchinho bom e vou fazer um som de ver. Au! Estou demasiado na estrada hoje. Eu nunca vi uma vida de espinafes, mas há uma primeira vez para tudo. Se isto for bom, eu vou fazer isto tantas vezes, porque nem é uma vida verde. Fica bem bem nas fotografias. Ai, meu Deus, se vi a tua vida não é só Instagram. O primeiro passo é poupar aqui uma banana. Vou pôr agora uns espinafres, uma colher, uma teia de amendoim. E agora vou pôr um bocadinho de vida de aveia. Vamos lá fazer o teste. Ok, bora! E para acompanhar, uma torrada. Ok, agora só basta fazer o teste. Oi, oi? Não sabe nem um bocadinho de espinafres. Estou-te a chocada. Ei, esquece, é boé bom. Sabe, literalmente, apenas abati de banana e me manteiga de amendoim. Só. E a minha torradinha é muito simples com manteiga vegetal. Olha para mim, toda dead girl. Aprovado! 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 Olhem, também é um banhinho e tudo que está a meu a precisar. Eu não estava à espera de suar tanto. Aquela caminhada ainda foi potente. E agora outra atividade que me vai dar e-mails cheios de fazer, visto que eu ainda tenho um curso para terminar. Vou agora trabalhar um bocadinho, que é algo que elas também fazem, porque faltam poucos dias até a entrega do meu projeto final, portanto tenho mesmo de me despachar. E a parte mais chata é que esta não é a única cadeira que eu ainda tenho de terminar. Ainda tenho mais duas, portanto está a ser mesmo complicado estar a entregar tanta coisa num curto espaço de tempo. Mas pronto, é o sprint final, já falta pouco. Vou agora definir tudo o que tenho para fazer e tentar não entrar em pânico, visto que vai ser ainda muita coisa. Mas vamos com calma. É agora o sprint final, não entrar em pânico. Há muita coisa ainda para fazer num curto espaço de tempo, mas bora ser positiva, porque estas meninas também são positivas. E é isso, vão-a lá organizar e começar a trabalhar. Só para perceberem como é que o editor está neste momento, esta é a única maneira de eu me organizar, porque são tantas entrevistas e tantos temas diferentes que só sei que eu me consigo orientar. Bem, isto é provavelmente uma filmagem que vocês não estavam bem à espera, mas não se preocupem que eu vou trabalhar. Eu nestes últimos tempos só tenho trabalhado em casa, eu estou farda de estar em casa. Portanto, para ter para aqui um sentimento de realização, não sei, qualquer coisa de diferente neste vídeo, optei agora à última da hora em ir trabalhar, mas desta vez para um café. No meu Dream Boy 2021, eu referi que queria começar a esplorar um bocadinho mais cafés, trabalhar mais lá. E é isso que vou fazer hoje para me sentir um bocadinho de realização. Acho que se enquadra com os objetivos destas meninas, portanto, bora lá trabalhar um bocadinho, mas desta vez um ambiente diferente. Como vocês conseguiram ver, hoje eu fui uma dead girl super aldrabada. Mas, sinceramente, era mesmo esse o objetivo. Aquele cheesecake da Oreo foi, sem dúvida, algo super proibido nestes vídeos, but I don't care. Estava-me mesmo a apetecer, fez-me feliz, senti-me na minha melhor versão, portanto, me sou cumprida. É encontrar o balanço. E por mais que esta trend também tenha o seu lado tóxico, não se esqueçam que vocês é que definem isso. Eu olho para esta trend, sem dúvida, como apenas uma motivação. E é esse o objetivo que eu também quero espalhar para vocês neste vídeo. É olhar para este estereótipo como a vossa melhor versão. Apenas isso. E por hoje, eu fico por aqui. Eu sinto que este vídeo foi um pequeno throwback aos meus primeiros vídeos, onde, não sei, foi mais simples. Às vezes é preciso dar um passo atrás para depois dar mais dois à frente. Eu estou feliz com ele e espero mesmo que vocês também tenham gostado. So, as usual, I'll see you in the next one.